Ô, mas me conta uma coisa, vocês que estão em contato sempre, como é que tá o Danilo, hein? Olha, até ontem eu falei com ele. Então, eu tô me lançando no funk justamente por isso. A gente nunca sabe o dia de amanhã, não é mesmo? Não, vai se ferrar. O Murilo já começou a apresentar o The Noite com o Murilo Couto. Então, assim, a gente... O Leolins tá indo pra podcasts agora. Então, assim, diz que tá tudo bem. O Diguinho tá com o seu próprio programa. Mas, assim, tá tudo... Gente, é zoeira. Deixando o seu, não é zoeira, não. Tá todo mundo deixando o seu. O cara é fodido com remédio, não pode tomar, não pode tomar nada. Como é que ele tá de verdade? Ah, acredito que bem, porque segunda-feira a gente já vai gravar. Já passaram uns 15 dias. Já, já. Passou e hoje a mãe dele postou. Que ele zerou a conta lá, ó. Ah, então eu acredito que foi assintomático, não? Assintomático? Ou será que... Eu não sei. Eu não sei, na verdade. Eu só mandei uma mensagem assim. Você tá bem? Porque é o diretor que tá fazendo a ponte com ele. Porque se todo mundo da produção ficar perguntando... Ele vai enlouquecer. Eu mandei na semana passada. Meu, faz a computura aí, porque... Então... Se trata aí. Vamos trabalhar a imunidade, porque... Eu tava mandando, tipo assim. A cada três dias eu mandava. Não dá pra encher o saco? Só pra saber como é que tá? Tá, mas o diretor que tá fazendo a ponte pra os 300 funcionários não ficar toda hora desesperado. Sim. Mas, é... Mas aparentemente ele tá bem. Tá bem. Então, a notícia... Hoje é sexta, segunda a gente já grava. Ai, que bom. Graças a Deus. Que bom. Graças a Deus. A preocupação da SBT era ele pegar. Porque o cara é alérgico a tudo. Não, eu tava de... Ele olhou pra de pirona, já enche as traqueias, imagina? Eu tava de joelhinho dobrado. Não, que ele melhore logo, Danilo. Melhoras pra você. Real mesmo. Umas orações aí, que pelo amor de Deus. É. É. E ele é muito querido, né? Não. Com todo mundo. Não. Tá. Acho que era só comigo mesmo. Não, assim... Ninguém gosta dele no trabalho? Eu não sinto verdade. Eu não sinto... Não gosto de você. Não sinto verdade em você. Não sinto verdade. Acho você, sim, incoerente. É o meme da Rafa Carlinhos. Da Rafa. Adoro. Você devia ter aproveitado aquela galera que pediu pra você processar ele aquela vez, lembra? Teve isso daí? Foi o lance... O Danilo tava muito tranquilo no camarim. O lance da foto do ovo de chocolate? Conta a história do começo. Conta. A treta foi minha, porque o Danilo tava lá todo bonitinho tirando foto do ovo da Páscoa que ele ganhou. A Melissa lá, a produtora, batendo a foto um ovo desse tamanho, acho que era 10 quilos, 20 quilos, não sei. Aí eu falei assim, Danilo, o que você acha de eu sentar no seu colo e a gente postar? Qual que é o ovo de Páscoa? Qual o chocolate que eu vou comer hoje? É, tipo uma coisa assim. A ideia foi sua? Foi minha. E aí eu postei primeiro. Quando ele postou, veio a treta. Nossa, Danilo, gente, ele chama a pretinha de chocolate? Era umas coisas muito, muito sem sentido. E aí você fez assim, não, eu me chamei. Aí eu fiz um post, viralizou, eu entendi que dentro dos que gostam de mim, porque aquilo não foi pra frente. Sim. Então eu mandei altos directs também pro Catraca Livre, eita, trava-língua. Catraca Livre. E aí visualizaram, me ignoraram, só que só queriam saber que... A explicação ninguém queria, né? O Danilo, ele não atrai as pessoas se interessarem pela explicação dele. Sim. Acho que ninguém que... É porque não vale a pena. Não vale. Ninguém que... Então a manchete maior é o que... Que é alvo de críticas assim. Alguém inventou alguma coisa assim do tipo, mas as pessoas não têm interesse em saber. Mas como que foi isso? Aí você, que estava lá na hora, vai explicar e a pessoa não quer ouvir a explicação. Eu fiquei muito mal, muito mal. Aí eu olhei pro Danilo e falei assim, relaxa, gata. Ele passa por isso todo dia, né? É igual a história da vaca, que não houve a palavra vaca em nenhum momento, rolou um processo, acabou o processo, eles tiveram que pagar o negócio lá, e não houve a palavra pra vaca, dita em nenhum momento, e todas as matérias, sete anos falando, piada falando vaca. Mas assim, é só assistir um vídeo. Teve outra palavra? Não. A descrição do Danilo da internet faz as pessoas odiarem ele. Então, e todo mundo que senta aqui fala bem dele. E ninguém vai ter... Ah, não, calma aí, deixa eu pesquisar. Não, não é possível que ele foi tão filha... Então, a pessoa não vai atrás de saber. Ou ele tá pagando todos os convidados do Vênus, ou ele realmente, nos bastidores, é incrível. Não que ele não seja um pau no cu. A gente se ama. Mas racista ele não foi. Não, 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 não. A ideia foi minha, eu fiquei muito mal. E aí, o que foi engraçado é que era brancos que causou esse aumento. Ah, que estavam doídos por você. É, porque os pretinhos, mano, a minha namorada me chama de pau de choque, não sei. Os pretinhos estavam tudo ali, é. É chocolate mesmo. Meu apelido de infância é pretinha. Então, por exemplo, a palavra macaque e banana não é xingamento. Depende da entonação que você vai... Se for pejorativo, né? É muito complicado. Então, eu não falo nada a respeito. Porque eu falei assim, ah, gente, pra que ter hater nessa altura do campeonato? Deixa tá como tá. Não é porque eu sou negra que eu tô na TV que eu sempre vou ter que falar sobre racismo. Não, eu tenho outras coisas pra falar. Eu tô aqui. E quase não falei sobre racismo. Exatamente. Isso é uma coisa que incomoda, né? A gente... Eu sempre recebo convite de militância negra, de tal, tal, tal. Tem muita coisa interessante. Só que... Meu, eu cheguei até onde eu tô, mas... Eu tenho muito mais pra falar. Não quer ser limitada a um assunto, né? Não, não, não. É claro que é importante, é uma pauta super importante de levantar a bandeira, mas você é muito mais que isso. Mas você faz muito mais pela pauta mostrando o seu talento, trabalhando, sendo uma pessoa íntegra que todo mundo gosta... E blindada. Do que falando sobre o assunto, né? Testão, né? Você faz muito mais pela pauta sendo uma pessoa que todo mundo ama, e que todo mundo gosta, e que é perto. Conquistando o seu espaço. Não vale muito mais isso. Trabalhando pra caceta. Aquela pessoa bem carente, fala mais. Você é incrível, você é nossa campeã, você é empoderada. E aí... Você é uma boa garota. Aí parece que a pessoa só é uma boa convidada quando chega 20 de novembro. É 20 de novembro? É, né? 20 de novembro. Parece que você... Dia da consciência negra. Meu Deus, se eu errar essa... Não, parece que só é uma convidada relevante pra falar sobre isso, né? Tipo, aconteceu um caso lá, vamos chamar ela pra falar disso. Acontece muito isso, que eu já falei pra Iaz várias vezes, que é... As meninas da comédia trabalham muito no mês de março. E aí a Mel veio aqui e falou... Cara, os produtores têm que lembrar que a gente tem conta nos outros meses também. A mulher não precisa fazer show só em março. Então, limitar a pessoa é muito foda. É. É muito foda. E deu a entender que mulher mesmo no stand-up é só o mês de março. Que trabalha. É, porque aí nos outros meses a gente tem bem, mas no show, a gente não se encontra, a gente não faz show junto, porque quando tem uma mulher no elenco, é meio que tipo assim, ah, mas já tem uma menina no elenco, por que a gente vai chamar outra? Nossa, velho.